Aqui pai, pra o senhor ver como é que a descida aqui é muito bruta Ó Ó Ó Olha Podinha pra subir isso aqui, quase morreu Mas depois também, pra correr, na onde que eu corri Olha, puta, calma, puta Oxi Olha O trem aqui tá bruto demais Que caramba A gente tem que encarar pra vir na casa dos colegas Olha É doido Subida aqui é bruta, ó Matado, tá quase que não dando pra ver velto, olha Tá doido Olha A situação Ainda bem que aqui tem uma aguinha pra os carrales tomar Sujado, não Eu não quer tomar nenhuma bestada Pede, manda aí Ó Aí, aí, aí A poda tava querendo subir pra ali Vixe Hã Bora 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 Pra subir aqui o negócio é bruto Os cavalos aqui morgam, menina Ó Ó A minha aqui mesmo já morgou Onde é que já parou Ó Morgou Ó A situação Chega tá bufando O trem aqui é bruto Olha É doido Ó A altura que nós subimos Olha É doido, menino Agora vamos subir mais Subi mais Subi mais Uma subidinha Será que a podinha aguenta? Olha 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 como é que é o negócio Aí, ó Bufando Bufando mesmo Olha Ó Empacou Pra vocês verem Ó A bichona aqui já tá amansando Campão bruto Olha Campão bruto, olha Isso aí sim, ó Que é poda Bonita E agora E agora nós vamos encarar uma subidinha Mas também vai ficar de boa Aqui pra Daqui pra casa Lá Tá de boa Só pegar o carreirão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.